A CIDADE NO BRASIL Aquário, ascendente câncer, sangue B positivo e som artista. A CIDADE NO BRASIL 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 O Cleito é um sonhador, vive no mundo da lua. Me lembra aquele personagem do Marcelo Mastroianni em Oito e Meio, do Fellini, flutuando no céu. Eu sou o cara que puxa a corda, que traz o Cleito para a realidade. O Cleito é engenheiro mecânico e acha que tudo se resolve apertando o parafuso. Eu digo para ele, mas o mundo tem um parafuso a menos. Então a gente tem que encontrar outras ferramentas para resolver certas questões. Eu ensino ele a viver e eu ensino a sonhar. Já nasci estressado com dois quilos e cem E eu careca e pelado, meio magro também Não peguei catapora, não fui me batizar Vixe Nossa Senhora, salve Oxalá Fui criado na rua, tenho meus pés no chão Sou do mundo da lua, troco os pés pelas mãos Tenho medo do escuro E eu de andar de avião Sou de Porto Seguro E eu de Jaguarão Coisa boa é um amigo Pra poder se encontrar e jogar com essa fora Tu me ensina a viver e eu te ensino a sonhar Por aí vamos embora Sou do balacubaco Eu não tô nem aí Jogador de buraco Coleção de ximpim Futebol de areia Futebol de botão Caminhada na esfera Televisão Corre lendo bandeira E eu Machado de Assis Sou Flamengo e Mangueira Pasco e Imperatriz Sinto o frio dos joelhos E eu na ponta dos pés Sou alérgico a pelo Tenho julé Pois a boa é um amigo Pra poder conversar E trocar figurinha Tu me ensina a viver e eu te ensino a sonhar Cada sonho que eu tinha Eu sou rolo-miolo Eu casquinha do pão Esquaguete com molho Rife, arroz e feijão Sou viciado em esquete Picolé de limão Bomba e crepe, suzete Goiaba da cascão Sou aquário com touro Ascendente de limão Eu já fui escoteiro Escarnei de rastão Sou cantor de chuveiro Eu adoro dançar Eu adoro dançar Tô caça em janeiro Em BH Pois a boa é um amigo Pra poder revirar O que ficou na lembrança Tu me ensina a viver Que eu te ensino a sonhar Cheio de esperança Eu odeio gravata Gente com celular Cervejinha de lata Coca-Cola sem gás Ando sempre atrasado Eu só pego o metrô Rouro atrás de uns trocados Sou professão Não relaxo o pescoço Eu só no Maracanã Eu só turmo de bruxos Eu complexo não Uso toca de banho Cueca santa canção Eu não roubo estranho Eu também não Cor e sabor é um amigo Pra poder confessar Cada velha mania Tu me ensina a viver Que eu te ensino a sonhar Cada sonho que havia Ando meio caído Pra lar de baguidar Uma certa barriga É, já tô pra lotar Vou fazer um check-up Já parei de fumar Antes que ver um ataque Vou pra um spa Todo tempo doer par Um date de café Volta ao mundo lambretar Brinquei de bambolê Hoje eu olho na volta Olha e sei que valeu Vou levando a vida Graças a Deus Coisa boa é um amigo Pra poder relembrar Pois são tantas histórias Tu me ensina a viver Que eu te ensino a sonhar Pela vida afora Coisa boa é um amigo Pra poder relaxar E jogar a conversa fora Tu me ensina a viver Que eu te ensino a sonhar Vamos tocar tua bola Vamos tocar tua bola Aí a música que tu fizer assim Só... Deixa eu ver só pra cantar É, o dedo lembra mais que o cérebro Eu acho que ele deixa O sabor do vento É a palavra É a palavra Uma das coisas mais incríveis que eu já vivi na minha vida foi a primeira vez que eu fui para a Europa. Eu viajei com muita liberdade, para o lado que eu queria, sem destino. E algo mágico aconteceu ali. Fiquei magnetizado de uma coisa impressionante. Eu acho que a gente nasceu para viver o sabor do vento. Vou para onde o vento vai Vou para o mar do que soprar Por aí Seja onde for Vivo ao sabor do vento Mando um verso pelo ar Pois eu sei em algum lugar É ali Que você está Cabelo solto ao vento Se a sorte ajudar Vou passar Vou passar para te buscar E aí Seja o que for Nós ao sabor do vento Vou para onde o vento vai Vou para onde o vento vai Vou para o lado que soprar Por aí Seja onde for Vivo ao sabor do vento Vivo ao sabor do vento Mando um verso pelo ar Pois eu sei em algum lugar Pois eu sei em algum lugar Se a sorte Se a sorte ajudar Vou passar Vou passar Vou passar para te buscar E aí Seja o que for Seja o que for Vivo ao sabor do vento A vó Ramila era muito engraçada. Ela dizia que não se podia apontar para a estrela porque nasceu uma verruga no dedo. Ao mesmo tempo, ela tinha o segredo da cura em forma de verso. Era assim, estrela, essa verruga diz que morras tu e viva ela. E eu digo que morra ela e vivas tu para sempre. Estrela cadente, a escuridão, acende a fogueira do meu coração. Estrela cadente, acende o clarão, segredos do meu coração. Fiz um pedido para a estrela, não sei se ela entendeu. No meio do meu desejo, ela desapareceu. Estrela cadente, a escuridão, acende a fogueira do meu coração. Estrela cadente, a escuridão, acende a fogueira do meu coração. Estrela cadente, a escuridão, acende o clarão, segredos do meu coração. Estrela cadente, a escuridão, acende o clarão. Vai ver a estrela, sabia Por isso não respondeu Estrela cadente, a escuridão Acende a fogueira no meu coração Estrela cadente, acende o clarão Escuta os segredos do meu coração Estrela cadente, a escuridão Acende a fogueira no meu coração Estrela cadente, acende o clarão Segredos do meu coração Vai ali, Brantinho, cheguei a nossa empresária, nossa produtora Tudo bem? Estou subindo para fazer maquiagem Sabe onde é, vou te levar lá O nosso processo criativo Ele é bem variado Em geral o Cleiton faz as músicas e depois eu escrevo as letras Esse é o mais normal Mas tem músicas nesse disco, inclusive, que eu escrevi a letra e depois o Cleiton botou a música Tem outros que saíram um pouco música, um pouco letra, vai ser meio de maneira variada Cada música tem sua individualidade, como o Cleiton falou, não é como um musical Não é um roteiro de cinema, onde as coisas todas estão interligadas com uma trilha sonora A gente sempre buscou isso, né? Buscou dar uma certa unidade, dar um... De forma que uma pessoa que escute o disco, né? Também ela possa sentir como uma sequência, como coisas que se somam, né? O Xing ensina que a gente deve viver como um riacho descendo a montanha e contornando obstáculos Até chegar ao objetivo final Pô, em música é ótimo isso Eu pego o meu rio de sons e vou até o meu destino Espera por mim que eu vou Espera por mim que eu vou Vou na correnteza do rio Feliz a caminho do mar Se eu fosse o dono do tempo Mandava o tempo voltar Até onde vai a lembrança Só pra manter te encontrar Fazendo castelos de areia Brincando de me namorar E na hora da maré cheia Tentando aprender a beijar Espera por mim que eu vou Espera por mim, amor Espera por mim que eu vou Espera por mim que eu vou Espera por mim, amor Espera por mim que eu vou Vou na correnteza do rio Feliz a caminho do mar Vou na correnteza do rio Feliz a caminho do mar Se eu fosse o dono do mundo Mandava o mundo parar Juntava um punhado de estrelas Só pra poder te agradar Descia um manto de reino Com a prata da luz do luar E em forma de oferenda Jogava nas águas do mar Espera por mim que eu vou Espera por mim, amor Espera por mim que eu vou Espera por mim que eu vou Espera por mim, amor Espera por mim que eu vou Vou na correnteza do rio Feliz a caminho do mar Vou na correnteza do rio Feliz a caminho do mar Vou na correnteza do rio Feliz a caminho do mar Vou na correnteza do rio E o rio diz água no mar Os artistas têm essa capacidade De misturar um pouco Do que é a realidade Do que é a fantasia As canções, a música popular Especialmente tem um pouco disso E é uma É uma história que me fascina muito Essa mistura, essa zona nebulosa Entre a realidade E a ficção Sei Vai lá, cara Fala com ela Essas coisas sempre tem jeito Bom? Você que sabe, cara Tá bem Tchau Pois é, né A gente se esforça Quer ajudar Mas às vezes as pessoas Por timidez Ou Por falta de De iniciativa Deixam uma história de amor Bonita se acabar Depois as pessoas ficam O resto da vida Pensando naquilo Que poderia ter sido E que não foi Se não me engano Errar é um ano Por isso tem dó De mim Há muitos anos Eu tinha um plano Eu ia te fazer Feliz Faltou coragem Pra dizer Culpa da minha Timidez Talvez A nossa história De amor Eu não sabia Eu não sabia Naquele dia Dizer as coisas Que se diz Além de tudo Além de tudo Eu fico mudo Sempre que olhas Para mim Eu não consigo Eu não consigo Te esquecer Como é que faz Pra desacontecer A nossa História De amor É muito estranho Olha o tamanho Olha o tamanho Do estrago Que esse amor Me fez O tempo passa Eu acho graça Vai ver Vai ver Que a vida É mesmo Assim Nós nos perdemos Por um triz Eu ia te fazer Feliz Meu erro Foi fazer O que não fiz A nossa História De amor O que não fiz As pessoas que não fazem parte diretamente da equipe, mas são fundamentais na minha vida. Eu tenho três filhos, a Camila, formada em comunicações, a Karina, que está fazendo design gráfico, e o Caio, de 11 anos agora, que é meu colega de futebol e outras criações mais. Teve um dia que o Cleiton me falou assim, tem certas coisas na vida que dá vontade de guardar para sempre. E eu falei, tira uma fotografia, e ele foi lá e fez uma música, esse é o Cleiton. O tempo passa depressa, a vida bem devagar, Tudo parece parado Quando eu paro pra olhar Olho você e vejo tudo Não sei, não dá pra explicar Só quem passou pela estrada Sabe onde eu quero chegar Se eu tivesse vivido um só dia com você Levaria comigo essa fotografia Só pra te ver Tua presença bonita Reflete o brilho solar Reflete o brilho solar Eterno ali num instante Ninguém vai nos separar Parece simples Parece simples E é simples Se foi tão fácil Se foi tão fácil O que eu tivesse que fazer Claro, é simples Só pra te ver Se eu tivesse vivido um só dia com você Levaria comigo essa fotografia Só pra te ver A vida é imprevisível Nem sei se sei te ajudar Talvez até ao contrário Você vai me ensinar Quando você for embora Rezo mas não vou chorar Serás pra sempre a menina Que tenho sorte de amar Se eu tivesse vivido um só dia com você Levaria comigo essa fotografia Só pra te ver Se eu tivesse vivido um só dia com você Levaria comigo essa fotografia Só pra te ver Se eu tivesse vivido um só dia com você Levaria comigo essa fotografia Só pra te ver Se eu tivesse vivido um só dia com você Levaria comigo essa fotografia Só pra te ver Se eu tivesse vivido um só dia com você Se eu tivesse vivido um só dia com você E eu tivesse vivido um só dia com você Quando vai pra dó né Porque outra peça vai cair pra outra coisa Fica só no som então Se as coisas tão certas, nem se lembra que eu existo, mas se algo sai errada, é claro, sobra pra mim. Minha mulher agora implicou, ela acha que essa música foi feita pra ela. Vai ver que foi mesmo. Eu não sou atoas pra carregar o mundo nas costas, as coisas tem que ser sempre do jeito que você gosta. Mas acontece que eu não sou monge budista, minha paciência esgotou agora só no campista. Assim não dá, só existe o seu ponto de vista, você devia ir pra um oftalmologista. Se as coisas tão certas, nem se lembra que eu existo, mas se algo sai errada, é claro, sobra pra mim. Tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Tudo eu, tudo eu. Você tem sempre respostas, antes de ouvir as perguntas, e um descontrole absurdo da nossa conta conjunta. Se toca o telefone, nem se mexe da poltrona, e ainda me pede, meu bem, me alcança a cetona. E todo mês é aquela mesma cilada, vem a TPM aí, vira uma piada. Já tô cansado de só carregar o piano, eu quero tocar, eu quero tocar, eu quero tocar. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Eu não sou a tos, pra carregar o mundo nas costas. Eu gosto de músicas de telefone. Não, não, não é MP3, ringtone, essas coisas. Não, tô falando do tipo, primeiro samba gravado no Brasil. O chefe da polícia pelo telefone mandou avisar. Tem várias canções assim, canções de amor, sabe? Do cara que se esconde atrás do aparelho pra conseguir dizer as coisas. Só liguei porque ouvi dizer que você falou em mim. E tentei pensar em deixar pra lá, mas não deu, não é assim. Se você quiser me ver, sei lá, tô aqui, é só ligar. Desistir de vez, eu não sei, não sei, apagar você de mim. Vou gostar de te ver, de sair pra jantar. Ver o bem que me faz, e quem sabe até um pouco mais. Só liguei, enfim, pra tentar dizer pra você voltar pra mim. Vou gostar de te ver, de sair pra jantar. Ver o bem que me faz, e quem sabe até um pouco mais. E só liguei, enfim, pra tentar dizer pra você voltar pra mim. Tchau, eu adoro Nova York, parece Pelotas. Aquelas ruas retas, planas, infinitas, calçadas largas. Eu digo que Pelotas é a Manhattan do Sul, eu fico rindo da minha cara. Mas é assim que eu sinto, cara. Pra mim, Nova York é Pelotas do Norte. O Cleitinho era o grande topador de escaleta. A escaleta era o instrumento que o Cleitinho tocava na banda. Parcial, em Pelotas. Ninguém escutava a escaleta. O Cleitinho, coitado, ele vivia frustrado. Porque, claro, as pessoas escutavam os tambores, escutavam os trompetes, escutavam as tubas, os clarins. E o Cleitinho tocava escaleta no meio da banda. Por incrível que pareça, eu já toquei tuba no desfile. Eu me lembro quando nós fomos com a banda pra Porto Alegre. Era a banda da Escola Técnica de Pelotas. E a gente venceu o concurso em Porto Alegre. Aquilo foi uma emoção fantástica. E na hora de desfilar, depois de receber o prêmio, todo mundo correu pro ônibus pra pegar seus instrumentos. E eu tocava clarim. E meu clarim sumiu. Cara, sumiu. Alguém pegou meu clarim. E aí eu olhei e só tinha uma tuba. Uma tuba. Eu não tenho estrutura física pra essas coisas, cara. Eu sou um cara franzino, magrim. Imagina eu naquela época, sei lá, 15, 16 anos, magrim, com uma tuba que era duas vezes do meu tamanho. E eu entrei, eu peguei aquele negócio e me fui, cara. Eu não ia perder o desfile de consagração da banda. Depois foi comentado. O solo fantástico de tuba que teve no meio da... Eu entrei lá. Eu entrei lá. Era lá no final. Porque a tuba ia no fim de tudo. Aí eu entrei carregando aquele troço assim. Não, não. Tá feliz. O Mario Quintana tem uma frase maravilhosa que diz, o passado não reconhece seu lugar. Ele está sempre presente. Pelotas é isso pra mim. As lembranças da infância, as aventuras, aquela molecagem toda. É um tempo maravilhoso que eu levo sempre comigo. É um tempo maravilhoso que eu levo sempre com a sua vida. Puguês hidráulicos, paredes de escaioa. Pião bolinha de bude, pandorga e oiojibi, E esse carrinho de lomba Eu sou o mesmo guri Fumi tanta persegada E os diabos bem caçados E pastéis de Santa Clara E fiquei cristalizado E voei até a praça Passei no sete de abril Os partais faziam festa Naquela tarde de frio Tomei um café no aquário Bem quente pra ver se aquece Agradeci, obrigado E a moça disse, merece Andei a pé na avenida Entrei na boca do rolobo E fui até a bachada Pois era dia de jogo E naveguei pelo porto Fragata e areal Desvendas e São Gonçalo E praias do Laranjão É muita coria linda Eu fico até espantado Nunca vi tanta beleza Por cada metro quadrado O vento nos teus cabelos Desenha outra escultura Junto à fonte das mereiras Aos braços da vida Aos braços da vitrine do ar Terra de todos meus sonhos Princesa do sul Princesa do sul Princesa do sul bonita O meu amor não tem fim Como uma rua infinita Pelotas, minha cidade Lugar onde eu nasci Ando nos braços do mundo Mas sempre volto pra ti Olhando pra esse lado Através dessa luz Parece que eu estou dentro Da eternidade Sei lá Eu já vi o tempo parar Melhor andar bem devagar Slow motion Lá em casa tinha um desses Relógios de parede Quando meu pai esquecia De dar corda O pêndulo parava de balançar E os ponteiros não se mexiam Dentro da minha Fantasia de criança Eu ficava imaginando Quando isso acontecia O tempo também parava E a gente ficava ali Então no presente Sem conseguir avançar Pro futuro Depois meu pai Pegava a chave Que era uma chave enorme De metal E dava a corda E empurrava o pêndulo Pra direita E fazia o tempo Voltar ao normal Eu tenho certeza Que se ele empurrasse Pra esquerda O tempo andaria pra trás O relógio move o tempo E faz bater Meu coração Num compasso diferente A cada nova estação Mas aí por um momento Sempre vem um pensamento Que me leva a outro lugar Saio do tempo presente E viajo simplesmente Só de relembrar Nós deixamos Nós deixamos na metade Muita coisa por fazer E às vezes dá vontade De voltar pra resolver É que quando estamos juntos Qualquer coisa vale muito Se é que dá pra me entender Tudo isso na verdade Se chama felicidade E não é fácil de esquecer Voa o tempo Voa 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 E eu não tô falando à toa É que muita coisa boa Vai ficando Para trás Voa O tempo Voa 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 Meu amor E se Deus nos abençoa Sei que muita coisa boa Ainda vai rolar Voa Vea Voa Voa Nós deixamos na metade Muita coisa por fazer E às vezes dá vontade De voltar pra resolver É que quando estamos juntos Qualquer coisa vale muito Se é que dá pra me entender Tudo isso na verdade Se chama felicidade E não é fácil de esquecer Voa ao tempo, voa Voa meu amor E eu não tô falando à toa É que muita coisa boa Vai ficando para trás Voa ao tempo, voa Voa meu amor E se Deus nos abençoa Sei que muita coisa boa Ainda vai rolar Eu não tô falando à toa E eu não tô falando à toa Não tô falando à toa Uma bomba O suporte da cuia E obviamente você precisa da erva Já estou aqui, já é fim de noite E realmente depois desse primeiro dia de gravação Foi um dia, como vocês viram, cansativo Eu trabalhei muito Eu fiquei só ciscando na volta, dando palpite Um dia muito bom Mas eu cansei, estou cansado Eu já tenho uma certa idade e com o tempo eu vou cansando Mas o chimarrão me mantém em pé Eu mantenho sempre revigorado Estou fechando aqui mais um mate ainda para segurar Esse, na verdade foi o segundo chimarrão do dia Não, o terceiro, porque eu tinha tomado um em casa antes de sair E quando eu levanto eu tomo meu mate sempre Eu confesso, eu sou viciado Eu sou dependente químico de hílices paraguaienses Eu não posso fazer nada O cara quando é dependente é dependente Então o máximo que eu posso dizer para vocês é que o chimarrão me mantém em pé Em todos os sentidos Que horror, que horror Tchau, foi o primeiro dia Que horror Tchê, costela na minha terra a gente usa para fazer churrasco Imagina, Deus pegou uma costela de Adão e fez a mulher É o cara Me lembro na nossa pré-adolescência Tinha uma menininha chamada Eva E nós andávamos quatro, cinco adolescentes, pré-adolescentes, nove, dez anos, atrás da Eva Lá no Capão do Leão, interior do Rio Grande do Sul Ela ia e ela era muito sensual e tal E nós todos íamos atrás dela cantando Eva, me leva pro paraíso agora Ali nós tivemos já uma noção do que é o paraíso Hum, nenê, aê, oh, oh Hum, nenê, aê, oh, oh Me leva, me leva pro paraíso agora Dora, namora, de um jeito bem bacana Anda, sacana, me pega todo dia E a Maria, me enlouqueceu de cara Lara, não para, meu coração dispara Rosa, manhosa, coisa mais gostosa Flora, vambora, me faz perder a hora E a Sofia, ficou pra outro dia Se não vai Hum, nenê Aê, aê, oh, oh Hum, nenê Aê, oh, oh Tete, Odete, Belô e Margarete Lara, Jussara, Davi, Ana Clara Mina, Cristina, Bedéu e Carolina Via, meu bem Se compra o mesmo bem É que se não dá Hum, nenê, aê, oh, oh Hum, nenê, aê, oh, oh Hum, nenê, aê, oh, oh Tinda, Florinda Não sei qual é a mais linda Yara, Yasmin Na lista não tem fim Uma é faceira É flor que não se cheira Outra é gasguita É a coisa mais bonita Deus fez a erva Um toque de pimenta E a gente adora A gente não se aguenta Olha o que é que dá Hum, nenê, aê, oh, oh Hum, nenê, aê, oh, oh Laura e Saura Inez e Ana Paula Rita, Anitta Anjim e Benedita Nena, Helena Eloi, Madalena Nana, Suzana Feli, Mariana Tânia, Betânia Eli, Deté e Vânia Missi, Clarice Clarim e Berenice Isa, Marisa Marina e Elisa Deia, Andréia Antônio e Doroteia Olha a Roberta Que coisa esperta Ei, que de Neuza Vem cá, minha deusa Liguei pra Glória Rolou uma história Sabe a Luísa Foi embora pra Ibiza Cadê a graça Pra dar um amasso Nesse pedaço De mau caminho Olha a Norminha É uma gracinha E tá sozinha Sai que essa é minha Lembrei da fera Ai, quem me dera E a prima dela Não, não aquela Do silicone Não lembro o nome Acho que é Lilia Lá de Brasília E a irmã da Biba E a própria Biba E a mãe da Biba E a mó da Biba E tem a Vanda Gente, a Vanda Meu Deus, a Vanda Meu Deus, a Vanda Olha o que é que dá Hum, nenê Aê Voltou Hum, nenê Aê Voltou Hum, nenê Aê Aê Voltou Hum, nenê Aê Voltou Eu sou o Jean da Silva, eu fui convidado pra tocar a percussão do DVD do Cleito Cleidi. Eu sou o Caio Fonseca, participando do DVD e CD do Cleito Cleidi e a minha função é teclados, violões, algumas guitarras. Sou Luciano Greger, toco guitarra. Meu nome é Maurício, mais conhecido como Coringa, esse é um apelido que vem de infância. Um quadradinho aqui do Gaúcho, só tem Gaúcho ali, eles não viram meu RG não, aí deixaram eu tocar. É, tem coisas que vão ficando, vai ficando com o tempo. Esse violão, por exemplo, esse violão tem quase 40 anos de idade. Eu gravei os Almôndegas, todos os discos do Almôndegas foram gravados com esse instrumento. E Almôndegas foi muito legal por tudo e porque a gente experimentou todos os ritmos gauchescos. Vaneirão, xote, rancheira, milonga. Eu acho que a gente só não gravou polca, que é um ritmo contagiante. Eu adoro a polca, adoro. Eu acho que é o nosso carnaval gaúcho, é o carnaval alemão. E a polca começou a fazer sucesso na Europa, naquela época, os salões europeus. O grande barato é que a polca permitia uma aproximação física dos dançarinos. E você sabe que esse é o grande barato, né? O cara está sempre querendo agarrar a mulher amada. É a polca. Música Me segura que eu vou ter um cross Tá rolando a polca no salão E quando começa esse negócio Me tocando até cair no chão Quando toca a polca louca É o fim da meia-boca A galera arrasou o quarteirão E só vou parar de madrugada Ou, 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 ou... O quanto esvacear o meu puxão Se me desligar em da tomada Amada, se botar em off meu botão, eu só vou parar quando a brigada, me acarrair que é voz de prisão, ou se por acaso a minha amada. Me deixa na mão. Me segura que eu vou ter um troço, tá rolando a polca no salão. E quando começa esse negócio, me tocando até cair no chão. Quando toca a polca louca, é o fim da meia boca, a galera arrasa o quarteirão. E só vou parar de madrugada, ou quanto esvaciar o meu puxão. Se me desligarem da tomada, se botar em off meu botão, eu só vou parar quando a brigada, me acarrair que é voz de prisão. Ou se por acaso a minha amada, me deixa na mão. É uma dança que nunca acaba, como a dança de Shiva, como a dança do sol e da lua. É uma melodia que se repete em círculos. Se repete sem parar, sem parar, sem parar. Você não sonhou pra alimentar essa tropa aqui, cara? Daqui a uns 100 anos, quando estiver bem velhinho, vai ser assim. Que bom, cara, que energia boa, essa música me faz um bem, cara. Que bom, cara, que energia boa, essa música me faz um bem, cara. Que bom, cara, que energia boa, essa música me faz um bem, cara. Terra, água, fogo e ar, quanto noite e dia. Lá no céu, ao lume e o sol, dançam sem parar. Terra, água, fogo e ar Canto noite e dia Lá no céu, a luz e o sol Dançam sem parar Terra, água, fogo e ar Canto noite e dia Lá no céu, a luz e o sol Dançam sem parar Terra, água, fogo e ar Canto noite e dia Lá no céu, a luz e o sol Dançam sem parar 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 Música Lá no céu, a lua e o sol dançam sem parar Lá no céu, a lua e o sol dançam sem parar Lá no céu, a lua e o sol dançam sem parar Lá no céu, a lua e o sol dançam sem parar Lá no céu, a lua e o sol dançam sem parar Lá no céu, a lua e o sol dançam sem parar Lá no céu, a lua e o sol dançam sem parar Meu nome é Cleidir, mas pode me chamar de Cleiton Auto-retrato, na adolescência me chamavam de padre Depois começou alemão, garça, gênio Hoje em dia me chamo de Cleiton e Cleidir O meu nome é Cleiton e Cleidir Pelo menos é assim que me chamam na rua Eu era o Cleiton Hoje eu sou o Cleiton e Cleidir Olá, meu nome é Pablo Raltes Eu sou percussionista peruano E minhas especialidades, é o cajón Eu sou a Branca Ramil, assistente social, bailarina, cantora, compositora Eu sou irmã e empresária de Cleiton e Cleidir Aliás, mais do que isso, eu sou uma mãe para esses caras Meu nome é Edson Edman Eu estou de televisão, de cinema, de grandes espetáculos Olá, meu nome é Zima Sumac Mas meu grande barato é dirigir a obra de Cleiton e Cleidir A minha cor preferida é morena Meu livro preferido do momento é Mil e Uma Noites O meu livro de cabeceira é 101 maneiras de enlouquecer seu homem na cama Mas a minha mulher continua lendo A Montanha Mágica e ainda não teve tempo Segredos eu só conto para minha mulher Segredos, eu? Minha vida é um livro aberto e limpo Eu odeio remédios Até a minha insônia eu consigo curar apenas com alongamentos e posturas de obra Remédio? Eu durmo sempre virado para o lado esquerdo Porque do lado direito eu escuto pouco, assim não tem barulho nenhum Eu sou B positivo com altos índices de testosterona No meio da fantasia, sempre vem um monte de realidade Fernando Pessoa escreveu que o poeta é um fingidor Chega a fingir que é dor a dor que devera sente Tem gente que faz poesia Tem gente que pinta um quadro Tem gente que faz cinema Agora, o que é delírio e o que é documentário? Vai saber Auto-retrato 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto